Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado, joga! Suas balas, ué, o que que ele vem, aham, até ele falou o macaco viu, you have to monkey, aham, ó, isso me lembra o pitfall, quem jogou o pitfall, tá ligado, muito louco, Cair agora, ah, aqui né, pô, é legal, é muito bom que a natureza, né, ela é gentil com o Drake, né, ela já, é, assim, prover o caminho pra ele, né, cara, pra cima animal, aí, muito bom, a natureza é muito gentil, Ela proporciona aqui o caminho perfeito Tem alguma coisa brilhante lá em cima, né, é, eu acho que eu perdi, né, não, acho que não, né, dá pra subir aqui Vamos, vamos lá, aqui eu perdi pro outro lado, vamos ver o que que é, tem segredos nesse jogo, ó, tem coisa brilhante aqui Pingente Tairona de ouro Olha só Tem uns chifrão E tem umas bolas esquisitas ali, no lugar onde era pra ser a mão Horroroso É, não vou, não vou ficar caçando tesouros do jogo, quero só zerar a história É o que me interessa Eu não, não sou muito fã dessas Ah, vá Vamos lá, de boa Ai, meu Deus É meio, a câmera é meio mole, assim Difícil de explicar, mano E agora? Nossa, ela tá tudo meio molhada, pedra molhada, com um monte de musgo ainda Drake é muito foda Bipa, depois descer Aê, o que é agora? E agora eu caio ou eu... Ah, não, tá Eita Eita Ela cai de novo É o Drake, uma gata Aê, consegui Como é que você tá me vendo, dali, de laçane Eita Vai Vamos, força Isso aí Vamos lá Vira Abre Gameplay revigorante Realmente muito empolgado Vamos lá Câmera já me indicando Epa O que caiu ali do bicho? Moeda Opa Deve valer alguma coisa, né Essa moeda Inca Ah Agora, onde você pegou isso, meu amigo de decomposição? Uma moeda Inca Então, parecia o negócio dos Estados Unidos ali, né O Capitólio, né Que é Capitólio? Eu não sei como é que fala Vamos lá Não, então não é Estou viajando Eita Eu achei que fosse o Capitólio dos Estados Unidos E não era um bagulho espanhol Isso mostra o quão inteligente O quão conhecedor, né De cultura Eu sou É isso que vocês estão acompanhando aqui É isso que vocês acompanham nesse canal Só maravilha Só inteligência Bruta Eita Você viu que ele passou com um pé Aí ele passou com o outro E daí ele caiu A física não explica Esse comportamento Mas tudo bem Cozinha Enconchegante Cucine Cucine O que é isso, na verdade O que é o caminho de ir É, parece terrível Veja a sua boleta Olha a sua boleta Eita Eita Zumbi não vai voltar à vida Não tem coisa Mística, né Estão dando um foco Muito grande ali Na cabeça do bicho Acho que não Então é uma coisa que eu vi Essas partes aqui Essa parte aqui do submarino Poderia ser tudo uma cutscene gigante Porque eu não tô fazendo nada Eu tô indo pra frente Aí fica apertando ali E tal Pra mim podia ser uma cutscene Isso é uma bomba Ai, 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 ai Aí agora a parte que é emocionante Eu não fiz nada Eita Eita Amigos de vocês, Sully Eu sou Gabriel Roman Sim, eu sei quem você é Asshole Manos, jovem Isso é apenas negócio Lá, vai lá Lá, vai lá Lá, vai lá Oi, eles estão lá Vê, seu amigo me manda dinheiro, Sr. Drake Muito dinheiro Então quando ele me disse Que vocês dois estavam em algo grande A encontro de uma vida Ele disse Bem, eu estava entregado Mas ele fez grandes promissões antes, não é, Victor? E aqui nós estamos de novo Um outro fulso Que genérico aquele vilão todo Não, o de cabelo branco é da hora Bem, o design é bem feito Mas o outro ali é Claramente um genérico Que pode compensar por toda essa Unprecedência Por que eles não tiraram a arma dele, né? O que tem que fazer com o Eldorado? O que? Você acha que isso é uma coincidência? Os alemães estavam atrás da mesma traseira Essa mapa tem algo a ver com ela Então, nós estamos em um quadro? Fornado Mas, apenas em caso de você precisar de uma lembrança Ei, vamos lá, deixe ele fora dele Sim, vocês geralmente não são apenas cortados um dedo ou algo? É muito, muito vulgar Agora, eu acho que isso vai lhe culpar um pouco mais Agora, uou, uou, uou Vamos lá, Roman Ele não tem nada a... Sully! 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 E aí, caramba Nossa 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 Hahahaha